O Sol Se Escondeu Estrelas e Lua encheram o céu E a noite se iluminou Toda vez quando o Sol se esconde E as trevas se espalham no ar Deus não vai evitar que anoiteça Mas sempre dará o ar Se o Sol já se pôs em sua vida E a noite começa a chegar Olhando as estrelas e a luz de Jesus Seus olhos irão brilhar Toda vez quando o Sol se esconde E as trevas se espalham no ar Deus não vai evitar que anoiteça Mas sempre dará o luar Toda vez quando o Sol se esconde E as trevas se espalham no ar Deus não vai evitar que anoiteça Mas sempre dará o luar Deus não vai evitar que anoiteça Mas sempre dará o luar Mas sempre dará o luar E as trevas se espalham no ar